Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma compreensão que a Letícia fez da Fim Store. Ela pediu pelo site, chegou hoje. Ela pediu tá aqui na tinta, gente, você conseguiu. Ela pediu esse balerinho, ele é rosinha azul, você coloca a balinha aqui, tem como abre, e depois é só abrir o... eu comprei aquele balerinho, sabe, que você vira, tava muito na moda lá. Pelo dia que eu coloquei coisinha, ela não segura, é só de peitinho mesmo, mas isso aqui daí funcionava assim mesmo. E aí você comprando, tava acho que ele ficava mais barato, saiu por sete reais. Esse balerinho. Ela pediu, esse é frímico, mas plástico duro, super bonitinho, então dá pra você ter as balinhas aqui em cima, super bonitinho, sete reais. aí ela pediu essa mix de uvas, ele é bem pequenininho, deixa eu achar o que é, mix de uvas, um real. É gelatina, né, tem... deve ser uva verde, uva... é, deve ser não. Uva verde, uva ruxa mesmo. Aqui tem 40 gramas, um real, super bonitinho. Então, ela pediu um pacote de minhoca, meio quilo de minhoquinha, a minhoca para caramba, agora na quarentena é ótimo, né, docinhos. A minhoca foi 8,45. Se você for, né, comprar os pacotes menores, você não dá, assim, eu mando não pagar isso aqui. Não comprou pelo... do site. Esse é o que eu adoro. Eu não sou muito fã, minhoquinha, mas esse beijinho aqui, né, que é o mesmo sendo moranguinho, de... Esse aqui é a nova receita também, tem meio quilo. Tá escrito nova receitinha, mais cremosa. Adoro esse aqui. Então, assim, a sucrinha aqui, essa parte branca com o vermelhinho, nossa, maravilhoso. Esse aqui, de meio quilo de beijinhos, 8,45 também. O que eu não sei, o que não é, assim, não é esse pacotinho que você geralmente compra nas americanas e tal. Às vezes tá na promoção, tá lá, você levando tanto, sai tanto, mas não é baratinho. 8,45, meio quilos de balinha da Fini, Fini, tá? De graça. Você pede ali pra gente fazer em casa, que ela comprou também. Esse aqui, esse aqui foi o mais caro, 14,95. O total da compra tá aqui. 51,90. Vem um baleirinho, dois pacotinhos de meio quilo, mais esse aqui. Ó, vem nessa caixinha, super bonitinha. Escrita Fini aqui, Fini aqui atrás, Fini aqui em cima. Ela é desse azulzinho bonitinho. Tem lá, nessa lojinha que eu compro sempre os docinhos, na Big Bom, tem dessas aqui, que são muito mais caras do que 14,95. E essa daqui, deixa eu ver o nome dela. Ela é uma erbejinha, outra minhoca, né? Essa aqui são tubes arco-íris. Tem um quilo de tubes por 14,95. Então... Aqui abre. Esse aqui abre assim. Acho que é... Ah, assim. É, o gaveteiro só que ele abre... Assim, ó. Né? Então, aqui é a lateral. Outra lateral com o Fini, né? Porque não vai abrir aqui. E você abre... De um lado só, acho. Aí você abre, né? A caixinha. Aí você come todas as balas, vem aqui, né? Verdadinho aqui. Essa daqui eu nunca experimentei. Não sei o sabor dela. E depois que acabar, né? Isso aqui. Porque... Esse aqui não é um... Não é um pote aeromédico e tal. Então... Abriu aqui e tem que colocar em outro lugar. Mas dá pra usar depois com outras coisinhas, né? Gosto desses... Desses negocinhos assim de... Não é? Já tá uma que decora, super bonitinha a cor. E outra que depois você vai usar. Então, aqui... R$ 51,00. Foram... Dois quilos de bala. Esse aqui tem dois quilos e quarenta gramas. Esse é o menorzinho. Não sei... Aí vem um baleirinho, né? Comprar um baleirinho por R$ 51,00. Se você quer comprar... Individualmente, né? Porque eles vão vender assim um pacote grande. Meio quilo. Aqui. Ó... Super bonitinho. Vou abrir a parte de cima e tal. Não vou querer... Não vou abrir aqui. E... Aí você deixa, né? Em cima de algum lugar. Pode ser na cozinha. Essa leite você vai deixar no quarto. Tá comendo as marinhas. Na mesa. Mas aqui vai receber. Super bonitinho. E tá super baratinho, né? Aqui. Não parece que ela tinha pedido. Depois que ela tinha pedido. Depois que ela tinha pedido. Não sei se podia comprar mais um. A leirinha dele. Que eu tenho. Essa daqui... Eu nunca me comprimi. Depois eu vou experimentar. Eu falo como é que é. Ela é a... Fine Regalis Tubes Arco-Íris. Tem um quilo de bala aqui. E os outros... Cada pacotinho... 500 gramas. Então... Chegou hoje. Ela fez... Eu não sei se... Acho que ela fez pelo site. Mas que ela... Há um tempo atrás ela falou que ia comprar. E se você faz pelo site, ele é mais barato. Não teve... Deixa eu ver... Eles não cobram frete. Só o produto do... O valor do produto mesmo. Ou não. Não, peraí. Na verdade, teve frete sim. Porque o total dos produtos não deu 51 reais. Deu 39,85. Então, o valor total deu 39,85. O valor total da nota, né? Porque deve ter... O frete deu 51,90. 11 reais. 11 reais, 10. 11 reais de frete. Eles cobram frete, né? O que a gente paga mais barato da loja física, mas tem o frete. Na loja física você paga mais caro. Só que tem... Não tem o frete. É porque o valor total dos produtos deu 39,85. Onde você compra 2kg de bala fine, fine, por esse valor. Alguns shoppings tem aqueles, né? Antigamente tinha. A Letícia adorava. Comprava. Mas era muito caro, né? Então, assim... Colocava lá, dava uma fortuna. E você não comprava muita coisa. A gente sempre pegava os... Que eram martinelas. Aqueles torcidinhos. Coloridinhos. Que eram mais leve. Porque se você coloca... Tinha muita coisa legal naqueles stands, assim. Que tinha de fino. Bastante coisinha. E a gente compra... Acaba comprando nas americanas. Que sempre tem alguma promoção. Outro dia eu comprei. Faz um tempo. Comprei um pacote. Só que eles vêm assim pequenininhos. E vêm sortidos. Paguei R$9,90. E eu só compro na promoção. Porque se for fora da promoção. Eu acho meio carinho. Mas às vezes tá lá. De tanto a tanto. Então acaba comprando. Que é gostosinho. Uma linha fina. Que é bem gostosinho. Às vezes marshmallow. Comprou da Docile. Docile. Acho que é Docile. Que é um Big Bon. E também. Não acho tão ruim não. Então a gente acaba experimentando também. Outras marcas. Para saber se elas são tão boas ou não. Mas achei super bacana. Achei bacana. Você perde. O seu pedido. Não foi caro. Tem. Não sei se é sempre a promoção. Ela que entrou. Porque teve um. Tempo atrás que ela falou que queria comprar. No fim não comprou. E pediu agora. E chegou hoje. Aqui. Vem baladinho. Tudo certinho. E tem muita balinha aqui. Por esse preço. Se você for comprar um pacotinho. Que eu não sei. O peso. E se eu não pagar. Nada. Né. É. Não pagar isso aqui. Aí tem o baleirinho. Que é super bonitinho. Diferente. Eu tenho aquele baleirinho. Que estava na moda. Há muito tempo atrás. Eu queria. Eu queria. E eu comprei um. Mas eu coloquei. Tinha alguma coisa lá. Ele não segura. Né. Então você não chega a virar. E a bala cai. É só de enfeite mesmo. E essa quarentena é bom. Ter uma balinha. Assistindo Netflix. Né. Um seriado. Um filme. E. É legal você ter assim. Até. Olha lá. Eu sempre gosto de ter essas coisinhas. Pra. Né. Pro dia a dia. Então é isso. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau.